Olá, boa tarde. Agora 10 para 6 e a gente começa o Gazeta News de hoje com uma imagem que chocou os paulistanos. Neste domingo um carro em alta velocidade atropelou 5 pessoas durante um evento de skate na rua Augusta. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas, nenhuma com gravidade. A via estava lotada e foi um momento bastante tenso. O motorista, que é servidor público da Secretaria Municipal de Saúde de Itapevi, se apresentou hoje à polícia. José Iriouvaldo, de 55 anos, se apresentou por volta do meio-dia ao 4º Distrito Policial da Consolação, na região central de São Paulo. Ele vai responder pelos crimes de lesão corporal culposa quando não há intenção e também fuga do local do acidente. Em depoimento, o motorista disse que bateu em um skatista por engano e que, por isso, o veículo teria sido apedrejado. Ele disse que avançou com o carro para cima das pessoas porque ficou com medo de ser linchado. O grupo de skatistas descia a rua Augusta no sentido centro quando o motorista seguiu na direção contrária. Segundo testemunhas, cinco skatistas foram atropelados. Já a polícia fala em dois feridos. Um participante teve a perna fraturada, mas já teve alta do hospital. O Bruno estava no meio da confusão e, por muito pouco, também não foi atingido. Ele podia ter matado muita gente. Tinha criança, tinha mulher. O juiz federal, Sérgio Moro, condenou o ex-ministro do PT, Antônio Palocci, a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa é a primeira condenação de Palocci no âmbito da operação Lava Jato. Moro também determinou que ele fique sem exercer cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena. O juiz setenciou ainda o confisco de 10 milhões e 200 mil dólares do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, do PT. O valor ainda vai ser corrigido. Antônio Palocci está preso desde setembro, atualmente em Curitiba. Ele é acusado de receber propina para atuar em favor da empreiteira Odebrecht em contratos com a Petrobras. No mesmo processo, foram condenadas mais 12 pessoas. A defesa de Palocci já disse que vai recorrer. E olha, uma pesquisa de intenção de voto mostra o ex-presidente Lula do PT à frente no primeiro turno da eleição presidencial de 2018. Vamos acompanhar parte da pesquisa do Datafolha. O Datafolha simulou oito cenários para o primeiro turno. No primeiro, Lula aparece com 30% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PSC, com 16%, e Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que tem 15%. Em quarto lugar, vem o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 8% da preferência dos eleitores. Na sequência, estão Ciro Gomes, do PDT, com 5%, Luciana Genro, do PSOL, Eduardo Jorge, do PV e Ronaldo Caiado, do DEM, todos com 2%. Votos brancos e nulos somam 18% e 2% não sabem ou não responderam. No segundo cenário, tudo parecido, mas a substituição de Alckmin pelo prefeito da capital paulista, João Dória, faz as intenções de voto no PSDB subirem para 10% e o empate entre Marina e Bolsonaro coloca o Tucano em terceiro lugar. Em todos os cenários em que Lula aparece, ele lidera com cerca de 30% das intenções de voto, e Marina e Bolsonaro se alternam entre o segundo e o terceiro lugares, com cerca de 15% dos votos. Quando o ex-presidente está fora, a ex-ministra lidera, seguida pelo deputado. Lula também lidera o quesito rejeição. 46% dos eleitores rejeitam o petista, que é réu na Operação Lava Jato. Na sequência, os mais rejeitados são Alckmin, com 34%, e Bolsonaro, com 30%. Já nas simulações de segundo turno, com 45% dos votos, o petista ganha de Alckmin, que tem 32% das intenções de voto, e também de Dória, que tem 34%. Já com Marina, em parte, com 40% da preferência dos eleitores para cada lado. O Instituto Data Folha entrevistou 2.771 pessoas nos dias 21 e 23 deste mês. E a Prefeitura de São Paulo divulgou o balanço do projeto Redenção na região da Cracolândia. A Prefeitura aproveitou o Dia Mundial de Combate às Drogas, comemorado hoje, para fazer um balanço sobre o projeto Redenção, que começou no dia 21 de maio, na região da Cracolândia. Até agora, foram feitas pelas equipes mais de 33.700 abordagens e atendimentos aos usuários de drogas. O prefeito João Dória também divulgou as principais diretrizes do programa, que envolvem as áreas da saúde, da assistência social, do urbanismo, isoladoria e da segurança pública, feitas em parceria com o governo do Estado. Uma das novidades anunciadas é que será criado um sistema eletrônico para acompanhar os usuários de drogas em atendimento pelo programa. O cadastro será feito em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Outra iniciativa anunciada foi a criação do projeto Mães da Luz, para auxiliar os familiares dos dependentes químicos. Dória disse que não há possibilidade da Cracolândia voltar a ser como era antes, das ações feitas pela Prefeitura. E a semana começou com tempo firme para o paulistano. Tivemos hoje uma tarde de sol e quase nenhuma nuvem no céu. E com a falta de chuvas, quem começa a cair é a umidade relativa do ar. Quando será que volta a chover por aqui, hein? Vamos à previsão? O tempo vai continuar firme e seco ao longo dessa semana em todo o Estado de São Paulo. E não vai chover tão cedo, viu? Isso porque tem uma massa de ar seco gigantesca sobre o país, impedindo a formação de nuvens de chuva. E as temperaturas ainda ficam amenas pelo interior do Estado. Em Marília, máxima só de 24 graus. Em Araçatuba, 26. Em Voltuporanga, faz até 29. Em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto, máxima em torno dos 27 graus amanhã à tarde. No litoral, faz 25 graus em Santos. E 26 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 12, máxima nessa terça-feira à tarde, de 24 graus. Na quarta-feira, a temperatura sobe um pouquinho, faz até 25 graus. E ela se mantém nessa marca na quinta-feira à tarde, por aqui. Vamos agora à prestação de serviço aqui no Gazeta News? Se você tem algum problema aí no seu bairro, manda pra gente. Grave um vídeo de até um minutinho que nós mostramos aqui. O Gazap de hoje vem da Zona Leste da capital. Olá! Mais uma reclamação sobre o péssimo estado de uma calçada. Os pedestres quase não têm por onde passar de tanto mato acumulado ali em Itaquera. Quem nos mandou o vídeo foi a Fabiana Oliveira. Essa é a rua Grimessor Sugaia, que fica em Itaquera. E a rua se encontra assim há mais de três anos. E as calçadas também. Já fiz várias reclamações na subprefeitura e até agora nada. E você, já mandou a sua denúncia? Então grave um vídeo e mande aqui pra gente. Não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. O número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 9916161. Qualquer coisa, acesse o nosso site. Então, participe! Olha, de acordo com a Prefeitura Regional de Itaquera, a responsabilidade pelo corte de mato e conservação das calçadas é dos proprietários dos imóveis. Eles vão ser notificados para tomarem as devidas providências. E hoje é o Dia Internacional de Combate à Tortura. No centro da capital, um evento homenageou Vladimir Herzog, que foi torturado e morto durante a ditadura militar. E para marcar a data em que ele faria 80 anos, uma banca de jornal foi batizada com o nome do jornalista. A banca de jornais fica aqui na própria praça que leva o nome de Vladimir Herzog, no centro de São Paulo, bem do lado da Câmara Municipal. Na banca foram afixados adesivos com ilustrações de artistas italianos que em 2014 representaram em quadrinhos a história de Vlado. As homenagens marcam o aniversário do jornalista, símbolo da resistência ao regime militar. Se estivesse vivo, Vladimir Herzog completaria 80 anos no próximo dia 27 de junho. Em 1975, Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura. Compareceu ao DOI-COD para um interrogatório sobre uma suposta ligação com o Partido Comunista. Foi torturado e assassinado, mas o inquérito militar da época concluiu que Herzog tinha cometido suicídio dentro da cela. A família luta há décadas para trazer a verdade à tona e para que os responsáveis sejam punidos. Nós estamos lutando para saber o que aconteceu lá, o que aconteceu com ele, quem assassinou. Esses caras estão trabalhando, dando para o governo, continuam assassinando, porque a coisa da tortura continua até hoje, ela não acabou. Então nós vamos brigar sempre para conseguir saber quem matou o Vlado. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Você fica agora com o Gazeta Esportiva e na sequência o Jornal da Gazeta. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.